FUTURE APRESENTA THE PITCH INVADERS FUTURE APRESENTÁ-LO AQUI NESSE EPISÓDIO QUE É O GABRIEL BUSSINGER ELE QUE É TREINADOR ELE TAMBÉM É PODCASTER ELE TAMBÉM TEM SEU PODCASTER O DIÁRIO DE TREINADOR ELE TRABALHA NA CBF ACADEMY COMO UM DOS PALESTRANTES, PROFESSORES E TAMBÉM DIRETOR DE TÉCNICO METODOLOGIA DO ESFERA FC TÔMÉM TAMBÉM TAMBÉM DE OUVIR AQUI E O MEU XARÁ, O GABRIEL TÔMÉM TAMBÉM 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 FUTEBOL FORMATIVO, FORMAÇÃO DE TREINADORES QUEM JÁ AGRADESCE IMENSAMENTE ESTÁ AQUI COM A GENTE TUDO BEM, GABRIEL? SEJA MUITO BEM-VINDO FALA, FALA, GABRIEL AÍ MEU XARÁ GALERA AÍ DO THE PITCH INVADERS EU QUE SOU UM FANZAÇO DE VOCÊS DESSE 263 GRAVADOS TAMBÉM TE CONFIDENCIANDO QUE ACHO QUE USO 80% EU ESCUTEI 80% DÃO NAQUELA CORRIDINHA E AÍ VOCÊ VAI ESCUTANDO É BOM, OS CONTEÚDOS SÃO MUITO BOMS SÃO DIVERSIFICADOS DENTRO DA ÁRA E EU ACHO QUE O MAIS LEGAL É QUE VOCÊS CONSEGUEM ATINGIR PRA NÓS QUE ESTAMOS NA PRÁTICA VOCÊS AGREGAM VALOR EU ACHO QUE ESSE É UMA DAS COISAS MAIS LEGALS DO THE PITCH INVADERS E PARA MIM, PRAZER IMENSO PODER PARTICIPAR DESSA TRAJETÓRIA DESSA TRAJETÓRIA DESSA TRAJETÓRIA RUMA OS 300 COMO VOCÊS FALAM DO THE PITCH INVADERS É, VAMOS QUASE CHEGAR NOS 300 AO FINAL DO ANO NO ANO DE COPA LEMBRADO, NÉ, ATÉ O GUIA DA COPA TÁ CHEGANDO NÃO VOU TRAZER MAIS DETALHES MAS O GUIA DA COPA TÁ CHEGANDO EM PDF, EM VÍDE COMO VOCÊS JÁ ESTÃO ACOSTUMADOS COM O NOSSO CONTEÚDO POR AQUI E TAMBÉM LEMBRADO A TODOS QUE ACOMPANHAREM QUEM TÁ ACOMPANHANDO EM VÍDE AQUI DIRETAMENTE NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE A GENTE TÁ CHEGANDO EM PRATICAMENTE 70 MIL INSCRITOS FICAMOS MUITO FELIZ EM ALCANÇAR ESSA MARCA E NA ÚLTIMA SEMANA VOCÊ DEVE ESTÁ OUVINDO NO DIA 2, 3, 4 DE SETEMBRO IMPORTANTE RESSALTAR PORQUE A GENTE LANÇOU NO FINAL DO MES DE AGOSTO AGORA O CURSO ANÁLISE DE DESEMPENHO NO FUTEBOL PRA QUEM QUER ENTENDER UM POUCO MAIS DO JOGO A PARTIDO DESSA PARTE TÁTICA TÉCNICA PSICOLÓGICA MAS FOCADO MAIS NA PARTE TÁTICA PRA QUEM QUER E TEM O SONHO DE TRABALHAR NUM CUBBE DE FUTEBOL COMO ANALISTA DE DESEMPENHO OU ATÉ MESMO PRA QUEM QUER PRODUZIR CONTEÚDO DE ANALISE ESSE CURSO É FEITO ESPECIALMENTE PRA VOCÊ SE VOCÊ Tiver Ouvindo ATÉ O DIA 4 DE AGOSTO A GENTE TÁ NO SEGUNDO LOTE COM 10% DE DESCONTO VOCÊ VAI VER UM QR CODE AQUI NA TELA Onde VAI LIDAR MAIS 5% DE DESCONTO OU ENTÃO NO FUTEBOL MAS PARA A GENTE COMEÇAR ESSE PAPO GABRIEL ACHO QUE É IMPORTANTE E SE VOCÊ JÁ OUVIU PRATICAMENTE 80% VAI ENTENDER MUITO BEM QUE A GENTE SEMPRE COMEÇA FALANDO MUITO SOBRE O CONTEXTO E EU ACHO QUE É LEGAL A GENTE ABRIR ESSE CONTEXTO PRA QUEM TÁ LÁ DENTRO COMO VOCÊ QUE ESTÁ LÁ DENTRO DO FUTEBOL NESSE DIA A DIA E PRA QUEM TRABALHOU NO FUTEBOL FORMATIVO E TRABALHANDO EM FUTEBOL PROFISSIONAL QUAL É O CONTEXTO HOJE QUE VOCÊ VÊ O FUTEBOL EM SI EM TERMOS DE EVOLUÇÃO EM TERMOS DE MUDANÇAS NESSA SUA TRAJETÓRIA O QUE VOCÊ SENTE DENTRO DO CONTEXTO HOJE QUE A GENTE VIVE AQUI NO BRASIL EM TERMOS DE MUDANÇA NOS ÚLTIMOS ANOS QUE EU ACHO LEGAL PRA A GENTE ABRIR ESSE PAPO E E DEPOIS ENTENDER UM POUCO MAIS SOBRE FORMAÇÃO METODOLOGIA E TUDO MAIS Legal, SHOW DE BOLA VAMO CONTEXTUALIZAR PRIMEIRO NA FIGURA DO TREINADOR QUE EU ACHO QUE É UMA FIGURA HOJE MUITO EMBLEMÁTICA UM DOS PRINCIPAIS PLAYERS DO MERCADO EU ACHO QUE NESSE MOMENTO O ATUAL TREINADOR BRASILEIRO SE ENCONTRA NUMA SITUAÇÃO DE EVOLUÇÃO POR VÁRIAS DOES QUE ELE VEM SENTINDO DESDE AS DOES DA INSTABILIDADE DE CARGO PASSANDO PELAS DOES DO TREINADOR ESTRANGEIRO QUE VEM GANHANDO O MERCADO NO NOSSO CENÁRIO E ISSO LEVA O TREINADOR BRASILEIRO A TER QUE SE MEXER A TER QUE FAZER ALGUNS MOVIMENTOS COMO ALGUNS TREINADORES ESTÃO FAZENDO MOVIMENTO EXTERNO É O JARDINE NO MÉXICO É AGORA O CARILI E O ZÉ NO JAPÃO SÃO OUTRO PARO MERCADO ÁRAB CHINÊS E EU ACHO QUE A GENTE VEM JÁ GANHANDO AINDA UM POUCO MAIS DE ESPAÇO EUROPA ACHO QUE NÓS TREINADORES BRASILEIROS NÉ DE FUTEBOL PASSAMOS MUITO TEMPO APOIADOS EM CIMA DAS CINCO ESTRELAS ACHANDO QUE AQUILO ALI NOS GARANTIRIA E EU ACHO QUE ISSO NOS LEVOU A UMA CERTA ACOMODAÇÃO E O DESCONFORTO A QUAL NÓS ESTAMOS SENDO LEVADOS PELO CONTEXTO ESTÁ NOS LEVANDO A EVOLUIR ENTÃO EU JÁ VEJO NITIDAMENTE ESSA EVOLUÇÃO ACHO QUE NÓS TEMOS HOJE MUITOS BONS NOMES NOMES EMERGENTES NOMES CONSOLIDADOS NÉ PRÓPIO FILIPÃO FAZENDO GRANDE TRABALHO OUTROS TREINADORES SEMPRE SEJA QUALQUER QUE SEJA O PERFIL DELE NÃO ACHO QUE SEJA A NACIONALIDADE QUE DEFINE A COMPETÊNCIA NÃO ACHO QUE SEJA A ORIGEM QUE DEFINE A COMPETÊNCIA E QUER TOU FALANDO ORIGEM EU TOU FALANDO AH SE É ACADÊMICO SE É SE EX-ATLETA A ORIGEM NÃO DEFINE A COMPETÊNCIA DE NINGUÉM ATÉ TEM UM ARTIGO INTERESSANTE QUE FALA SOBRE ESSE CONTEXTO DO RUI REZENDE QUE DIZ QUE UM TREINADOR QUE É EX-ATLETA ELE GARANTE DEPENDENDO DO NÍVEL QUE ELE ATUOU COMO ATLETA O NÍVEL QUE ELE VAI INICIAR COMO TREINADOR O Zidane PAROU COMEÇA NO REAL MADRI o Rogério Ceni parou, começa no São Paulo e aí você tem outros que pararam e começam no outro contexto, então o contexto que você atua te ajuda a iniciar, então o artigo fala isso e o artigo também cita que o ex-atleta ele vai ter até 5, 7 anos mais ou menos para mostrar o trabalho dele pela credibilidade que ele construiu como atleta, então o que vai definir lá na frente 10 anos, 20 anos como treinador vai ser a competência dele, então a origem pouco importa, a nacionalidade ou o sotaque pouco importa infelizmente a gente ainda vive um pouco a nacionalidade importando, mas eu acho que a gente vai superar isso também mas o que eu vejo desse contexto é um treinador brasileiro hoje com muito mais informação um treinador brasileiro hoje com mercado competitivo, então nessa competição ele tem que se especializar vejo hoje as nossas leis cada vez mais caminhando para proteger mais o treinador em vários desde o treinador aparecer no BID até mesmo depois do desastre da Chapecoense, a Lei Caio Júnior já ganhando força vejo o contexto do treinador brasileiro hoje mais cuidado em termos vários que o converso fazem hoje terapia, buscam hoje auxílios profissionais com outros profissionais, vejo o nosso curso da CBF ganhando força na UEFA ganhando força na FIFA ganhando força no mundo, hoje o cara com uma licença PRO pode sim trabalhar em mercado estrangeiro eu acho que o que a gente precisa agora é ganhar uma Copa do Mundo com o Tite e a minha torcida está muito pelo Tite porque eu acho que toda vez que um time ganha a Copa do Mundo ele de certa forma vende para o mercado metodologias, foi assim com a Espanha foi assim com a Alemanha a França um pouco menos mas eu vejo que em geral a gente já hoje é o primeiro do ranking a gente faz uma baita eliminatórias a gente hoje tem craques muito valorizados nessas vendas agora nessa janela que foi uma hipervalorização tivemos muitos atletas jogando aí na final da Champions League no principal competição no mundo então eu acho que assim vejo um cenário positivo vejo um cenário avançando não vejo um cenário ainda consolidado mas eu acho que esse contexto do treinador do futebol brasileiro está ganhando muita força em paralelo, em relação ao outro contexto que é o futebol enquanto marca, branding vejo assim, ele é um fenômeno e você vai enxergar esse fenômeno de várias perspectivas a quem enxergue como uma arte a quem enxergue como entretenimento a quem enxergue como business a quem enxergue como trabalho a quem enxergue de forma mais romântica talvez como algo mais narrativo então eu acho que assim tudo depende do óculos que você coloca para dentro do futebol de certa forma eu acho que assim nunca se teve tanto dinheiro envolvido com o futebol a Copa do Mundo eles querem fazer a cada dois anos porque querem rodar dinheiro Copa América agora era a cada dois anos também acho que isso aí leva um pouquinho de desgaste mas para todos os que são amantes do futebol como o TPI e tantos outros aqui acho que nós estamos caminhando para ter uma força muito grande através do futebol tem o Toninho Carlos aqui que eu trabalhei aqui no Santos ele fala uma frase assim Gabriel, antigamente o jogador era muito bom e ganhava pouco hoje tem jogadores que jogam pouco mas ganhando muito então acho que isso expressa um pouco de certa forma o que acontece hoje é um mercado é um business mas tudo é uma arte e aí entra-se o debate ah, mas antes era mais bonito agora ficou mais feio antes era de um jeito agora a tática atrapalha não atrapalha esses debates que vocês já fazem muito que eu acompanho aqui no TPI se ingesta, se ingesta enfim mas estamos falando muito de futebol em vários fenômenos então tanto no contexto como treinador acho que estamos avançando bem falta consolidar e eu acho que no cenário e no contexto enquanto futebol é fenômeno eu acho que nós também estamos avançando bastante até ganhando muito monopólio em cima dos outros esportes sabe Gabriel essa resposta dá muitos pensamentos por exemplo a questão do treinador que você citou da grife a gente vive muito dessas fases eu costumava ver por exemplo quando o Carilli ganhou o brasileiro todo mundo foi nos seus auxiliares viraram treinador profissional aí o Filipão ganha o brasileiro acho que ele ganha no ano seguinte 2017 para 2018 todo mundo vai no treinador mais experiente aí você tem o Jorge Jesus 2019 todo mundo vai no treinador português e no final das contas a gente fica discutindo um pouco o futebol em si claro que aumentou muito eu sempre digo o futebol te dá você pode ter o conteúdo que você quiser como você comentou tem gente que vê pela ótica do negócio da parte tática vê como entretenimento mesmo vê só pelo seu time isso aí é ok isso é do jogo mas em algum certo momento até acho que legal começar por essa parte os rótulos para quem está lá dentro eles mais atrapalham do que qualquer outra coisa seja para o Gabriel que a gente está conversando aqui seja para o Abel Ferreira que é a comparação toda hora com o Jorge Jesus por exemplo em termos de nacionalidade porque dentro de campo não tem nada a ver mas esses rótulos também atrapalham na nossa concepção do jogo e me parece que isso às vezes atrasa e isso pode servir para o Brasil para a América do Sul para a Europa em qualquer momento mas por exemplo o Xavi agora sendo comparado a todo instante com o Guardiola e são treinadores diferentes mas esses rótulos que a gente coloca inconscientemente às vezes também atrapalham um pouco quando a gente fala do jogo em si né Concordo eu acho que o rótulo é uma busca incessante do homem pela verdade absoluta que a gente não chega eu lembro que durante o meu mestrado eu tive uma disciplina chamada Epistemologia da Educação Física é uma viagem mas ela estuda muito a filosofia da ciência e aí o que mais você chega à conclusão nessa disciplina que a ciência ela está sempre em busca da verdade mas ela nunca alcança a verdade e eu acho que o rótulo é uma busca de tentar controlar tudo porque quando eu rotulo eu controlo e o futebol ele é imprevisível o futebol é complexo o futebol é inconstante então é o tempo todo a busca eu diria assim do homem tentando controlar o fenômeno tentando controlar o imprevisível eu acho que é isso que o futebol é tão legal sabe assim o score é baixo então facilita as zebras facilita sabe o folclore facilita tudo isso então eu vejo assim pô vamos tentar criar um rótulo porque criando rótulos a gente consegue controlar o fenômeno sabe criando métodos do jeito ah esse é o método melhor né aí você consegue controlar e aí e o homem tentando controlar o fenômeno só que o fenômeno imprevisível a natureza né o ecossistema levando o homem ao desconforto eu acho que essa dialética faz com que fique tão apaixonante o futebol mas né pegando esse gancho do rótulo acho que sim atrapalha muito porque e o meu olhar Gabriel é um olhar sistêmico eu não vejo que o olhar tá dentro de uma ação então o pessoal fala assim ah o problema é o treinador depois do 7x1 aí começam os treinadores a estudar ah não o problema não é o treinador o treinador melhorou agora o problema é o diretor que demite o treinador aí você vai pegar né falas no podcast do Rodrigo Caetano e de outros que vocês também entrevistaram aqui você vai perceber com os caras cara mas a gente estuda mas não tem poder na caneta o problema é o presidente aí você chega no presidente e aí o presidente fala pô cara eu não posso ir no shopping não posso passear com a minha família eu sou ameaçado de morte eu tenho que andar com segurança com a torcida né porque são os três executivos presidente diretor e o treinador entendeu e aí o jogador são os quatro executores do processo e aí esses quatro vão ser ameaçados por torcida tudo aquilo que a gente vê essas barbaridades então o presidente o que é mais fácil pra ele ir contra algumas convicções dele contratar o rótulo do mercado já que o rótulo é medalhão contrato medalhão já que o rótulo é estrangeiro contrato estrangeiro já que o rótulo é interino contrato interino se o outro fez tá dando certo a empresa a imprensa rotulou a imprensa também tá dentro desse sistema né então eu vou pra uma zona de conforto porque eu prefiro ter um mês de respiro trocando treinador mesmo sabendo que financeiramente é ruim pro clube né só o Santos por exemplo no passado gastou 15 milhões só de rescisão de treinadores então isso pra saúde financeira do clube é péssimo pra processos internos é péssimo mas se todo mundo sabe que é péssimo por que então se cede a paixão da torcida porque é um sistema é vai ser pressionado o executor que é o presidente e ele quer ter paz às vezes ele quer poder almoçar tranquilo ele quer então é mais fácil eu demitir porque aí eu demitindo eu ganho um respiro agora a especulação da notícia que é o que o povo quer saber é quem vai ser o próximo e aí até que você consegue o nome aí pronto aí um monte de gente xinga um monte de gente não xinga o foco muda então é esse sistema que eu vejo que ainda ele é um pouco tóxico pro próprio futebol então por isso que o rótulo atrapalha porque se a gente fosse mensurar o trabalho do treinador por competência a gente vai perceber que o rótulo atrapalha porque você não está avaliando por competência você está avaliando pelo rótulo e o rótulo é o que dá tranquilidade pra quem coloca a pessoa rotulada de respirar e dizer a minha parte eu fiz eu coloquei o rótulo que vocês estão querendo ou que está na moda e eu entendo também essa pessoa é um sistema né mas o que esse sistema está levando os clubes estão quebrando o nosso futebol vai tendo que criar mecanismos de leis ou alguma coisa então eu acho que em pouco tempo a gente vai surgir como liga eu acho que a liga é algo que não tem como assim ó vai existir porque o modelo que se há hoje a gente não sabe quanto mas vai né aquela coisa que está estão tendo as conversas já exato o que eu acho que vai só uma questão de se acertar porque no Brasil ainda a gente pensa muito em si enquanto outros países já tem uma cultura isso não é o futebol é um país onde a educação é elevada onde a educação é elevada o pensamento é mais coletivo em países de segundo e terceiro mundo geralmente são mais egocêntricos é mais de sobrevivência então cada um é como diria lá em Floripa farinha pouca é meu pirão primeiro tem que garantir o meu e aí não se ajeita e aí a liga fica um pouco mais difícil mas acho que nós caminhamos para uma liga e muito diante desse cenário caótico desse cenário de clubes quebrados desse cenário de evasão de craques o jogador que brilhou um pouquinho vaza então a gente acaba tendo um produto de futebol ruim mas percebido isso eu acho que os movimentos já estão sendo criados então é a SAF é o investimento maior em algumas áreas profissionalização de departamentos melhoria dos profissionais e de forma individual então a gente já vê numa perspectiva ecológica uma sobrevivência dos players nesse ecossistema ele evoluindo o fenômeno do futebol então eu acho que a gente está evoluindo mas diante desse rótulo que é ruim dessa quebra financeira que é ruim dessa paixão que é o futebol e que move por essa paixão mas que os processos estão se perdendo e aí por isso está evoluindo sabe Gabriel que legal dessa parte dos treinadores também e eu vou citar um outro eu decidi citar eu vou citar que o rótulo talvez ficou em algum momento que foi o próprio Dorival que ficou um tempão sem trabalhar não sei em qual rótulo colocaram o Dorival mas colocaram em algum e aí a gente viu um belo trabalho no Ceará em pouco tempo e a gente está vendo esse trabalho no Flamengo de formas totalmente distintas um de um modelo no Flamengo o outro e aí é uma discussão constante aqui eu acho muito legal trazer você que também dá essas aulas no curso da CBRF de treinadores que virou um grande debate e talvez em algum momento uma disputa de qual curso é melhor ah é o curso da UF é o curso da ATFA é o curso da CBF e a gente até conversou esses tempos com o Léo Samarra o coordenador da ATFA e para mim talvez e chegando à conclusão que a grande diferença talvez seja o tempo de existência desses cursos o da ATFA está aí há 60 anos praticamente o da CBF ainda não completou 10 então a gente já tem uma diferença a partir disso não te parece que virou um grande uma forma de atacar também dizer óbvio que o curso não é só o curso que vai definir se o treinador vai ser bom ou não isso acho que também já está bem claro ele pode ser um norte interessante a gente está vendo aí vários da série A todos tem tem e é a obrigação de ter mas não virou um ponto de ataque em cima já é o curso da CBF o problema porque vão lá e é só meia dúzia de palestrinhas isso também acho que é legal a gente assaltar como é que funciona o curso da CBF porque talvez seja algo que as pessoas não tenham a noção exatamente e aí ficou muito mais fácil só elogiar da UF e da Atifa cara você está entrando numa seara que eu acho que é importantíssimo debater e eu posso dizer que eu me sinto à vontade para debater algumas coisas que transcendem porque parte da minha dissertação de mestrado que eu fui estudar o treinador de sucesso que é porque que o treinador ganha porque que o treinador vence essa era a minha inquietação Gabriel é tipo assim entender porque que tem treinadores tipo Bernardinho Phil Jackson John Wooden sabe assim porque tem treinadores que se mantém no topo tanto tempo e tem treinadores que batem e voltam e tem treinadores que não chegam e essa foi minha inquietação nos últimos oito anos porque que o treinador vence porque que o treinador se mantém no sucesso e essa minha inquietação foi estudar no mestrado e me aprofundei em muita coisa e eu comecei a estudar um pouco o que eles chamam de pathway do treinador que seria essa trajetória esse caminho e dentro disso uma das coisas que eu acho importante a gente trazer aqui é que o treinador evolui com a prática deliberada então o que os estudos hoje apontam e eu tô falando dos que mais estudam sobre formação de treinadores né e isso é o que tá alimentando hoje por exemplo a FIFA a UEFA e os principais cursos para treinadores é que o treinador ele evolui com a prática a prática que evolui o treinador a escola ela talvez vai legitimar a evolução do treinador mas a evolução do treinador desenvolvimento do treinador se dá na sua prática agora não é a prática pela prática é a prática reflexiva então uma das coisas que os cursos tem que fazer para desenvolver o treinador é fazer com que o treinador desenvolva a prática de refletir sobre a sua própria prática pra gente não ficar abstrato e poder entender é esse treinador ele dar um treino ele passar uma temporada e ele conseguir ao longo da temporada e pós temporada refletir sobre a sua temporada é o que a gente chama de reflect on action é você refletir durante a ação e é você refletir pós ação e aí essa prática reflexiva vai evoluir o treinador deixa eu trazer uma coisa importante que isso independe de atifa ou CBF é um erro você achar que você vai ensinar treinadores de diferentes contextos da mesma forma é um equívoco então tanto a atifa quanto a CBF não saram essa dor e não tem como sarar então deixa eu te dar um exemplo aqui você imagina numa sala de aula de treinadores 50 treinadores você imagina que agora nós estamos colocando ali treinador de série A brasileira treinador de série D de dado brasileira treinador de B de São Paulo treinador de base treinador de escolinha e treinador de projeto social então tudo ali você vai dar uma aula cara essa aula ela não vai conseguir atingir porque são contextos muito diferentes então o que que a literatura hoje é segura o treinador que é iniciante ele aprende de uma forma mais mediada e formal vou explicar o que que é mediado alguém tem que mediar o professor contém o conhecimento e media a aprendizagem do aluno porque esse aluno está começando ele não tem experiência ele não tem bagagem lembra que eu falei que o que evolui ele é a bagagem experiência ele não tem então esse professor vai jogar muita coisa para esse cara e esse cara vai beber porque ele é um treinador iniciante quando você pega um treinador já que já tem 10 15 anos pelo menos de bagagem esse cara ele já não vai aprender tanto com slide e jogando conhecimento ele já vai sentir mais sede de conversar com os pares cara como é que você faz isso no treino como é que você resolve esse problema no treino como é que você faz isso então ele aprende mais lendo livro aprende mais ouvindo TPI eles aprendem mais ouvindo podcast vendo vídeos assistindo treinos de outros treinadores conversando que é o que a gente chama de aprendizagem informal aprendizagem não mediada então nota a primeira é a aprendizagem formal um professor forma o aluno porque esse aluno esse treinador iniciante ele ainda não tem muito conhecimento esse segundo momento que é o treinador mais experiente ele aprende aprendizagem informal não tem alguém que está formando ele ele está indo atrás do conhecimento que ele tem sede e ele está mediando a sua própria aprendizagem por isso que é não mediada não tem ninguém que media ele próprio media e os treinadores mais experientes aí nós estamos colocando agora Felipão Mano pegando Luxemburgo como é que eu vou colocar eles numa sala e achar que alguém vai ensinar esses caras não tem então o que tem que acontecer nesse momento a gente tem que desenvolver um terceiro tipo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem interna é esse cara aprender com ele mesmo é esse cara desenvolver dentro dele a capacidade de refletir e aprender e aí ele vai sim aprender com os pares também então ele vai dizer assim cara pô eu tive que lidar com sei lá tive que gerenciar a briga do Neymar com o Mbappé como é que você faz isso aí cara entendeu então porque esses três até Gabriel esses três os três que tu citou mais recente agora vou até pegar os dois o Felipão e o Lucha são dois caras que se pegaram muito no sentido de também ter um auxiliar não querendo dividir o futebol em a parte mental psicológica e tática técnica mas eles pegaram auxiliares que de repente podem ajudar nesse processo é o Felipão tá aí semifinalista de Libertadores a gente tá gravando antes o jogo de volta pode ser que seja um finalista quando você estiver ouvindo esse podcast mas a gente vê que há algo parecido assim os dois tem auxiliares que cuidam mais dessa outra parte perfeito e aí entra uma outra coisa que é o que hoje também que o conhecimento não é mais linear ele é exponencial o que isso quer dizer como hoje é muito conhecimento na internet nós vivemos a era de dados de conhecimento de informações mas eu não consigo botar tudo na minha bagagem no meu HD na minha cabeça então o conhecimento passa a ser exponencial então eu preciso agora de uma equipe então é por isso que o Ferguson nos livros dele fala sobre o Head Coach fala sobre liderança onde o Head Coach ele é a cabeça dos outros coaches então você vai ter que ter alguém que dá treino você vai ter que ter alguém que faz a performance física um treinador de performance mental e ele é o gerenciador do processo ele é o manager entendeu então como você falou aquilo que talvez ele não tenha ele vai buscar nos seus auxiliares porque ele não precisa desenvolver aquilo para ser um grande treinador ele precisa ter uma equipe que faça isso e de novo como é que esse cara vai continuar aprendendo como é que a gente vai botar ele dentro de um curso e capacitar esse cara entendeu é fazendo com que ele aprenda com ele mesmo e colocando no ambiente ao redor dele informações que ele queira pegar é como se assim o começo você pega uma criancinha que você tem que dar papazinho na boca é a formal aí daqui a pouco ele virou adolescente ele come mas é o pai que bota a comida em casa e depois quando ele é adulto agora é ele que provei o próprio sustento para ele comer a própria comida então esse é o treinador mais experiente é o cara que ele vai e colhe a maçã ele vai selecionar tem aqui uma maçã tem aqui uma uva tem aqui um pé de bergamota e aí ele vai escolher o que ele pega é isso então o treinador hoje não vai aprender voltando agora lá para aquela coisa da Atifa e da CBF concordo contigo a Atifa tem 60 anos a CBF só tem 10 então é claro que a CBF está atrás da Atifa em vários quesitos porém eu acho que o que se tem uma briga que para mim é mesquinha é a mesma briga do é acadêmico ou é ex-atleta e aí a gente quando viveu essa briga nenhum dos dois evoluiu quando o acadêmico falou preciso de coisas que o ex-atleta tem e quando o ex-atleta falou preciso de coisas que o acadêmico tem aí a gente cresceu quando a CBF fala Atifa preciso de coisas que vocês têm e a própria Atifa tiver também a humildade de dizer CBF preciso de coisas que vocês têm entendeu aí nós vamos crescer porque não se trata de reservas de mercado se trata sobre capacitar mão de obra se trata sobre se o Brasil ficar tentando rivalizar com a escola argentina de treinadores nenhuma das duas vai ganhar a europeia tudo bem que a Argentina está na frente tem mais treinadores lá na Argentina argentinos na Europa por uma série de fatores mas cara nós estamos caminhando a CBF quer queira ou quer não ela está evoluindo então é claro que assim o que a CBF tem hoje Gabriel é como se eu tivesse uma autoescola você tem uma autoescola o Edu tem uma autoescola só que só a minha é que dá carteira de motorista todo mundo vai fazer a minha autoescola não vai fazer de vocês né então acho que um pouco a CBF tem isso mas eu acho que a gente caminha hoje para uma descentralização daqui a pouco é uma questão normal do mercado autorregulação de mercado várias federações vão começar a falar peraí a CBF está ganhando está isso então vou fazer a nossa também e aí a gente vai ter uma melhoria de mão de obra vai ter uma democratização de mão de obra e aí porque a CBF não consegue atender toda a demanda de capacitação então o mercado vai se autorregular então na minha opinião a CBF tem coisas que realmente ela está atrás da Atifa mas por uma questão histórica como você foi feliz em trazer mas a CBF tem coisas de inovação que a Atifa não tem e a CBF e aí eu posso citar por exemplo ela tem uma sala heterogênea a Atifa não tem isso entendeu a Atifa tudo bem é um curso mais longo etc a CBF por exemplo ela tem trocas de conhecimento dentro dela que a Atifa não tem a CBF dá um network para você se empregar no Brasil e a Atifa não te dá você entendeu então por exemplo quantos treinadores hoje no Brasil estão empregados porque fizeram um curso da CBF e eu não estou falando do conhecimento que eles receberam estou falando do network que eles fizeram no seu próprio país você entendeu então assim o network de empregar dentro do Brasil a CBF é melhor que a Atifa porque ela tem esse networking por exemplo a troca de realidades quando eu estou no curso da CBF por exemplo a instabilidade que tem no Brasil o entendimento da cultura do Nordeste do Sul ou do Sudeste dentro da própria CBF se debate então recentemente teve-se uma discussão muito interessante Gabriel que foi sobre logística de viagem nas licenças AIPRO da CBF logística de viagem você falou de tombos e vocês ouviram o episódio do Bruno Pivetti e falou sobre essa desvantagem que tem então o Brasil tem isso na Argentina tem talvez menos mas faz muito mais sentido um debate dentro da sala da CBF e também o seguinte que é uma outra discussão que surgiu dentro da CBF que foi o QG do treinador porque como o mercado é muito instável os treinadores tem que criar um QG que é onde vai ficar as esposas e filhos como é que eu resolvo esse problema que curso que me ensina isso entendeu então a riqueza do conhecimento não está só professor aluno a riqueza do curso está trocas entre os alunos e essa é a aprendizagem informal que a ATFA não me dá porque a ATFA vai me dar talvez algum conhecimento sobre a cultura argentina que eu não sei e a ATFA vai me dar talvez alguns outros conhecimentos que eu não vou ter na CBF então é isso que eu te falo um agrega no outro se alguém quer trabalhar no Brasil e quer networking no Brasil para expandir seu mercado no Brasil a CBF é melhor então e a CBF está evoluindo em vários quesitos hoje a gente já tem licença para trabalhar fora do Brasil então para mim assim é mesquinho você tentar um pensamento pequeno a CBF tentar bater na ATFA e a ATFA tentar bater na CBF só por reserva de mercado eu acho que a gente cresce muito mais quando a gente percebe que opa eu tenho curso de CBF tenho eu vou fazer uma ATFA agora para quê? para eu ser melhor do que eu mesmo eu tenho uma ATFA eu vou fazer uma CBF para eu aumentar mercado para mim no Brasil já que o treinador estrangeiro no Brasil está ganhando nome agora o Lúcio conseguiu o Ceará então eu quero vir aqui ver o que os brasileiros estão falando eu quero ir lá ver o que os argentinos estão ensinando e cara e assim a gente cresce então essa é a minha visão sobre os dois cursos eu acho legal eu acho que é o ponto importante os dois crescerem juntos a gente ao invés de ficar nesse debate como o Gabriel falou inútil em alguns momentos de quem é melhor ou qual é melhor e dá para aprender de todos os lados agora Gabriel vamos para dentro de campo para quem trabalhou com jogadores aí de base também e entender esse processo de formação também dos jogadores que eu acho que mudou a partir desse momento mas você citou uma coisa que eu acho interessante da gente colocar que é essa parte de como trabalhar por exemplo você falou os diferentes níveis de treinadores pessoas no caso na formação para jogadores creio que sirva dessa mesma forma e aí a gente pode entrar no outro debate o futebol hoje talvez menos tecnicista não sei talvez menos talvez mais aí eu acho que entra essa pergunta em termos de pressão necessidade de resultado aquela coisa toda que a gente sempre comenta por aqui isso muda a forma como por exemplo você trabalhava um processo de formação de garotos e você trabalhou numa das principais bases do futebol mundial tem o documentário mais recente da FIFA agora falando da processo de formação na Vila Belmiro lá no Santos isso muda também a ideia como passar para um garoto que está crescendo a necessidade de vitória talvez não ter que algo mais tecnicista algo ali mais específico num treino ter que fazer algo mais amplo como é que é esse processo de formação para os jogadores hoje é muito legal você trazer essa pergunta sobre as metodologias e como você hoje ensina porque eu acho que o sistema também não está muito a favor o ambiente está tóxico o ambiente não está propício para uma uma formação do talento e recentemente né e o clube a qual eu estou hoje que é o Esfera o Esfera é uma das coisas que me fez pedir demissão do Santos para vir trabalhar no Esfera que é um clube novo é um clube saf é um clube que se propõe a realmente formar com qualidade né e o que que a gente fez a gente foi e ficou um mês viajando na Europa é para praticamente seis países quase 20 equipes e nós estamos falando de as principais ligas os principais clubes né Manchester City Barcelona Real e assim vai né os portugueses holandeses belgas e eu tive também em 2014 uma oportunidade de trabalhar na Dinamarca 2014-15 né então tive também uma ideia do que tem se feito lá e conclusão no Brasil hoje por que que o ambiente está tóxico porque hoje o Brasil é 90% resultado e 10% formação e a Europa está caminhando no oposto a Europa hoje está caminhando 90% formação e 10% resultado e por que que isso está acontecendo qual foram os fenômenos que estão contribuindo para isso primeiro os blogs hoje de torcida estão acessando as informações de base que antes não acessavam segundo os campeonatos brasileiros 20 e 17 Copa do Brasil estão sendo transmitidos pela Esporte TV por outros canais e pelos streamings né e também as vendas de atletas né as super vendas de atletas que são oriundos da base então isso fez com que o olhar se voltasse muito para a base e o problema é que no Brasil a gente não tem continuidade na base as bases hoje não tem processo as bases hoje não tem métodos eu estou generalizando né uma ou outra vai ter é tipo assim só que o que acontece Gabriel hoje a gente vive ausências de metodologias hoje a gente vive ausências de processos de formação mais claros e diretivos aí como é que você pode afirmar uma coisa dessa Gabriel pelo tempo que os profissionais estão ficando vou te dar um dado um dado empírico na Europa dentro desses 19 20 clubes que a gente passou eu fazia uma pergunta para todos os diretores de base e do profissional quanto tempo você está no cargo cara chuta o tempo que o diretor de base estava menos tempo no cargo estava menos tempo menos tempo vamos lá dois anos dois nove que era o diretor da base do Rapid de Viena nove anos o diretor da base do Benfica a qual teve até um TPI sobre isso está há trinta e poucos anos não é à toa que o Benfica é considerado uma das melhores bases porque tem continuidade e quando eu perguntava isso para os diretores profissionais do clube que a gente entrevistava eles me diziam assim Gabriel por que eu vou demitir o meu coordenador da base meu diretor da base eu falei ué geralmente porque quando eu falei que no Brasil é feito cascata o presidente troca o diretor executivo o diretor executivo troca o coordenador o coordenador troca o treinador da base que troca e que muda o processo então você não tem continuidade por que? porque são estatutários a cada dois, três anos tem eleição troca o presidente troca o diretor troca o coordenador troca o treinador é feito cascata então você não tem metodologia que resista a isso você não tem processos claros então os caras me diziam o que Gabriel é caro trocar diretor de base me custa mais porque eu vou tirar um cara que está fazendo um trabalho vou tirar processos vou tirar profissionais isso vai ser mais caro para o clube é contraproducente então isso é o que a gente vive hoje no Brasil por que? porque os coordenadores sabem que estão no cargo um, dois anos e eles sabem que não vão ficar muito tempo no cargo se você for pegar pode pegar aí o G20 do Brasil só faz essa pesquisa de maneira rápida Gabriel quanto tempo o coordenador da base está no cargo você vai perceber que você vai ter um ou outro fora da curva com sete anos oito anos mas a maioria está dois anos e muito três e como é que eu posso dizer que em dois, três anos um cara consegue colocar uma metodologia não consegue ah, e aí o que acontece eu vou te dar um exemplo do que aconteceu no Santos quando eu entrei no Santos eu fui atrás para entender o que se fazia há dez anos e aí sabe o que eu descobri? uma pessoa chegou para mim e falou assim Gabriel, está aqui me deu um negócio que tinha, sei lá 200 páginas em PDF ó, está aqui a metodologia que a gente tentou criar mas aí não deu certo porque ele trocou aí eu fui atrás do outro olha, Gabriel, está aqui esse era o legado que a gente queria deixar então, os coordenadores estão tentando fazer o que? criar processos colocar no papel e eles começam a tentar colocar em prática mas por que que eles não conseguem? porque o efeito cascata vai sair e o novo que vai chegar ele não vai seguir a que tem anterior ele vai querer fazer a dele vai querer ter a grife dele só que pelo que que ele está sendo cobrado ao final do mês quem avalia o trabalho do coordenador é o blog os títulos da base ganhou é isso que ele está sendo avaliado perfeito perfeito é isso aí ele é avaliado se ele vai bem na Copa São Paulo ele vai avaliado se ele se ele foi bem no Brasileiro 2017 ele é avaliado por resultado puro e simplesmente e ele sabe disso porque quando ele entra no cargo o diretor fala assim cara, olha o outro não estava tendo resultado a gente precisa ter resultado porque eu preciso ou seja eu compro o tempo com o resultado entendeu e isso é contraproducente na formação você quer ver uma coisa na Europa a gente todos os clubes que eu visitei tinha o The Bull Wall a parede do debutante e é isso que eles focam eles estão preocupados em debutantes que são o que? jogadores da base que pisaram no profissional então todos os clubes tem essa The Bull Wall eu não vejo no Brasil isso entendeu no Brasil tem olha essa sala de troféus aqui o Brasil não tem olha essa parede aqui de debutantes que estrearam no profissional entendeu e não tem Gabriel talvez um outro problema e eu gosto muito de ver porque sempre tem ah o jogador estreou o clube vai lá fala que é o eu pego muito o Barcelona que é o time que eu acho que eu mais acompanho hoje na Europa é o tal jogador que veio da base estava tantos anos aqui chegou no profissional jogou e aqui em algum momento não te parece que os jogadores estreiam no profissional também por necessidade ah tem que estrear bota aí o lateral precisamos de lateral precisamos de um zagueiro e aí coloca lá botou o guri se ele for às vezes é claro às vezes é claro que o garoto é fenômeno e vai seguir estreou na fogueira lá e ficou mas nem sempre é assim nem sempre o garoto é um fenômeno que vai na primeira adversidade já explodir para o futebol exato esses aí são os outliers esses são os muito diferentes mas e o restante né e a formação porque quando eu falo de formação eu quero pelo menos ver um ciclo de base para eu eu e o Gabriel estou falando eu para eu acreditar num trabalho de formação no mínimo tem que ter seis a sete anos por quê? porque é o garoto do 14 ao 20 é o garoto que entrou com 14 que é quando ele pode ser alojado até o 20 é a captação do 14 até o 20 mais ou menos exato e por que eu falo seis a sete anos? porque aí pelo menos é o tempo que esse cara eu vou falar eu fiquei cinco anos no Havaí da base mas terminei ali como auxiliar do profissional na equipe que teve acesso no passado estadual e eu sei que eu fui alçado como auxiliar da casa ao profissional porque eu conhecia muito os caras que estavam na base mas também por que que isso aconteceu? porque o Diogo Fernandes que era o coordenador e virou diretor executivo do clube ele ficou nove anos na base então hoje um dos segredos do Havaí é o Diogo Fernandes que ficou nove anos na base então se você mantiver alguém por exemplo você tem o João Paulo no Palmeiras que tá muito tempo também um dos caras que tá mais tempo no cargo entendeu? você percebe processos e aí eu não vou entrar aqui se a metodologia é boa ou ela é ruim porque pra mim método é meio o que importa são fins é o que eu sempre pergunto o que que é melhor chave de fenda ou martelo? ah depende depende do que? se eu tenho parafuso ou se eu tenho prego é claro não depende do meu meio eu não posso dizer se melhora a chave de fenda ou melhora o martelo você tem que me dar a tarefa eu tenho um prego Gabriel o que que você usa? usa martelo o que que é melhor? serrote lima ou faca? depende você tem um bife você quer escapar da cadeia serrar o pego ou se você quer cortar uma madeira então o meio que é o método que é a metodologia ela tá muito atrelada aos teus fins e tem uma outra fala que assim só quem sabe a temperatura da panela é a colher então só quem sabe o melhor método para aquele clube é quem tá lá dentro tem métodos no Santos que eu acho que não dão certo no Corinthians nem no São Paulo nem no Palmeiras e tem métodos no Grêmio que às vezes não dão certo no Inter né então é importante você entender o contexto que é por onde sempre o TPI começa entendendo o contexto eu traço os processos e eu vou tendo tempo seis anos sete anos porque senão eu colho o resultado do outro e aí a gente vive infelizmente uma hipocrisia qual que é a hipocrisia na formação no Brasil é assim eu tô há um ano no cargo um guri bate no profissional por exemplo desculpa um guri bate no profissional por exemplo aí eu digo olha aqui estou revelando cara eu tô um ano o jogador que eu peguei foi mérito de outro não foi meu o processo foi de outro então por que eu chamo de hipocrisia porque cara eu preciso ver alguém com sete ou oito anos no cargo pra realmente dizer implementamos esse processo implementamos essas metodologias e vimos o que deu certo o que não deu certo estamos fazendo de novo sabe então eu acho que assim metodologia no Brasil você precisa ter pessoas no cargo da cabeça diretor executivo coordenador que sejam mais perenes que tenham mais tempo e aí essas pessoas elas vão colocar profissionais que vão ficar a gente não tem treinador especialista os treinadores de base hoje estão tudo assim voa de clube em clube eles vão indo cada vez mais pra cima porque hoje não dá pra você sustentar uma família com o salário que você ganha de base né então força eles quererem subir então ele não se especializa na determinada categoria logo o trabalho dele não é tão bom o foco é subir por profissional em algum momento e de novo a gente tá aqui generalizando mas de maneira geral o foco é subir por profissional os salários do 17 do 20 até melhoraram quando também veio o campeonato brasileiro e aí se tornou mais atraente hoje você permanecer num 20 às vezes num clube de série A que paga bem te dá uma condição boa num 17 do que você se aventurar no profissional de uma segunda divisão estadual ou numa série D às vezes mas o negócio é instalação de métodos e ter uma formação de qualidade o resultado pelo resultado que é o que se cobra no profissional não pode vir pra base e aí além disso trazendo um outro cenário importante ser dito aqui Gabriel é hoje o excesso de jogos que as bases hoje estão fazendo de campeonatos porque os garotos hoje jogam quarta e sábado jogam quarta estaduais jogam sábado brasileiro o ideal seria eu jogo com por exemplo sub 16 o meu estadual sub 17 o nacional só que você começa a perder no estadual o que você faz você começa a botar os caras do nacional pro estadual porque você é cobrado pro resultado e aí é onde pra mim o pessoal fala não mas dá pra você vencer e formar concordo mas vai chegar momentos que você tem que tomar essa decisão e aí você vai colocar o do 16 e aí pra jogar o estadual do 17 pra jogar o nacional ou não aí eu vou você começa a perder no estadual os blogueiros a torcida o diretor o presidente que não te acompanha na base já começa a cobrar o coordenador que começa a cobrar você e aí você se sente pressionado logo você coloca o jogador às vezes mais maturado o jogador te dá resultado de curto prazo afinal eu só vou ficar um ano dois anos nesse clube o importante é eu sobreviver no mercado e isso é um ambiente tóxico é um ambiente que não é é um ambiente que é contraproducente pro talento porque o talento não se desenvolve podendo errar e o poder errar acho que é o Rockefeller que acho que fala isso você punir um erro involuntário é sufocar a coragem e o talento então você o cara tá errando ele precisa de tempo pra errar sabe então acho que no Brasil hoje sub-11 sub-13 já são cobrados pro resultado sub-15 resultado o treinador tem que ganhar pra subir o coordenador tem que ganhar pra comprar tempo de cargo e aí isso esse retado a todo custo vai fazendo com que a gente empilhe jogador os clubes por exemplo Gabriel estão com 40 caras eu peguei aqui no santo no sub-17 48 atletas no sub-17 você vai hoje pegar outros clubes no Brasil estão com 40 jogadores numa categoria essa é uma das coisas por exemplo que no esfera a gente tá com a proposta de ter 16 por ano a gente não vai fazer dois em dois anos a gente vai fazer sub-13 sub-14 sub-15 sub-16 sub-17 é ano a ano pra não ficar o garoto sem jogar e talvez até dessa forma não perder algum talento no meio dessa brincadeira de talvez dois em dois anos exato mas por que isso dá pra fazer no esfera e não dá pra no clube tradicional porque eu não vou ter pressão porque os sócios os donos do clube tem essa visão então vai ser mais fácil eu vou perder talvez pais que falam ah, não tá ganhando vou levar pro outro que ganha talvez eu vá perder alguma outra coisa no processo por não ter vitórias mas a vitória não vai a vitória vai ser um dos indicativos entendeu do processo mas o processo vai ser formação de atletas e pra isso a minha função como diretor hoje de futebol é formar treinadores formar preparadores físicos criar um ambiente de desenvolvimento de formadores e ter cuidado assim como o esfera cuidou de mim o esfera pagou um mês pra mim na Europa pra eu estudar futebol pra voltar pro Brasil e criar uma metodologia hoje o esfera me dá os cursos pra eu poder fazer o esfera me paga plano de saúde o esfera me paga um bom salário o esfera me dá condições de trabalho me dá calma me dá poder na caneta me dá liberdade mas por que? porque é um pessoal que vem do mundo corporativo e que tá pensando nessa contra-maré em ter poucos jogadores mas desenvolver os jogadores pagar colégio particular pros atletas pagar instrumentos musicais pra ensino pros atletas pagar reforço escolar pros atletas ter liberdade de você um final de semana e surfar e o outro fazer escalada o outro fazer esportes radicais pros atletas pra eles se divertirem curtirem né então tudo isso a gente quer fazer mas num clube tradicional você não consegue porque se você não ganhar no sábado teu trabalho é questionado eu lembrei agora quando o Gabriel falava da questão da pressão lembrei do Alex Cabeção que falou com a gente faz algum tempo tem que voltar aqui ao TPI agora que ele já é treinador na época ele ainda não não tinha conversado como treinador e ele comentou isso da pressão que é muito difícil um treinador aqui sobreviver à pressão e isso talvez atrapalhe né porque ele falou assim ah lembram do Diniz o Diniz na primeira pressão no São Paulo tum demissão como é que ele vai aprender a lidar com pressão então acaba prejudicando também nesse processo todo agora dentro disso Gabriel de todo esse processo que a gente falou de metodologia é claro que é uma pergunta acho que até difícil de resposta mas como você passou também esse mês que você falou na Europa você sente o futebol menos tecnicista em si nessa parte técnica porque talvez de um outro grande debate ah antes em gramado ruim o cara dominava a bola tranquilo também fazia seus lançamentos jogava ou foi só uma questão de na verdade adaptação dentro do que é o jogo hoje cada vez mais intenso mais tem mais físico mas isso não impede ter a parte técnica também porque também não não dá pra ficar dizendo que o futebol também antes não tinha a parte física né sim é minha visão tá uma perspectiva brasileira a técnica sim é o mais importante ela é a balizadora do processo o que eu não concordo é que é avaliar um jogador apenas pelos seus aspectos técnicos e aí mas por quê? porque o meu óculos a minha cosmovisão ela é sistêmica como eu falei antes então por exemplo a técnica é o como fazer a tática é o que fazer então tem jogadores que às vezes eles têm uma excelente técnica como fazer mas sem saber o que fazer e quando fazer essa técnica talvez não seja tão producente tão boa é os aspectos físicos influenciam nos aspectos técnicos também vamos dar o exemplo que vocês aqui já trataram também né em outros TPIs o campo hoje é menor correto? então eu jogo hoje é é em 30 metros e antes eu jogava em 50, 60 né a relação tempo e espaço também diminuiu certo? isso produziu maior confrontos físicos segundo dados da própria Premier League que faz alguns estudos o volume não se alterou de quanto que o jogador hoje percorre né numa Premier League o volume total de percorrido mas o que alterou foi o número de sprints acima de 17, 20 km por hora e também outros artigos da Premier League hoje mostram que a maioria dos lances decisivos são realizados de sprints de 0 a 5 0 a 8 metros então se o meu jogo é definido por sprints de 0 a 5 0 a 8 metros sim os aspectos físicos me importam mas o que adianta eu ter uma explosão uma potência né que é força e velocidade que hoje tem um predomínio maior de potência e força e velocidade uma exigência maior dessas valências físicas do que se tinha há 30 anos onde talvez a resistência aeróbica talvez era talvez uma das mais determinantes então as valências físicas se adaptaram porém e o jogador que não tem a técnica de finalização que um Romário que um Ronaldo tinha ah mas ele tem potência mas não tem qualidade para finalizar então nota uma coisa não é não posso dissociar da outra eu não posso dissociar a técnica do físico a técnica do tático porque o tático é o que fazer a técnica é o como fazer e o físico é o dar condições de fazer e o aspecto mental comportamental mental que é o seguinte que é estar preparado mentalmente especificamente para bater aquele pênalti para jogar numa pressão para jogar o teu carro tomando pedrada depois da partida né de uma eliminação né o William voltou para a Europa agora por simples né uma questão mental ele não está errado também está no direito dele mas essa realidade infelizmente que a gente está vivendo que eu acho que é um absurdo mas como é que você lida com isso então eu acho que assim desses quatro minha visão eu acho que a técnica no Brasil é a principal é a que baliza todo o processo assim como na periodização tática a valência tática ela baliza todo o processo na periodização eu acho que assim do jogo na perspectiva brasileira eu acho que a técnica é a determinante por quê? porque é o que nós consumidores do futebol brasileiro mais gostamos é ver o atleta com a bola né na Itália se valoriza muito as grandes defesas não tomar gol na Austrália uma vez eu conversei com um cara da confederação australiana de futebol eles disseram o seguinte na Austrália os jogos são muito elevados 5x4 5x3 estilo NBA de hoje sabe quem faz mais gol quem faz mais gol sabe e aí eles começaram a contratar treinadores italianos que sempre tiveram também bons trabalhos os caras pensaram cara o time vai fazer 5 gols é só eu diminuir o número de gols que eu sofro e o cara da confederação pararam de fazer os 5 gols também os caras australianos me falaram o seguinte o treinador italiano não conseguiu entendeu é cultura o Peter Drucker fala uma frase assim a cultura devora a estratégia no café da manhã então que é o contexto você entender o contexto da cultura o mais que você crie uma estratégia para tentar vencer naquela cultura você talvez não consiga então assim eu acho que no Brasil a gente sempre teve a técnica como principal componente do processo mas a gente não pode separar e fragmentar essa técnica então eu não sou o tecnicista que foi a tua pergunta mas eu acho que a técnica é a valência que dirige a maior parte do processo e eu acho que a gente começa a se perder no Brasil porque a gente começa a ter um predomínio do tamanho que é o que hoje eles brincam hoje na base em geral com biotipia perfil dizendo tipo tamanho entendeu força e tamanho maturação porque tem que dar o resultado rápido então nota como o ambiente cobra resultado para ter resultado mais rápido nas categorias de 13 e 15 por exemplo a força e o tamanho estão mais determinantes do que a técnica mas quando eu chego lá no 20 e no profissional as valências físicas tem hoje um bom nivelamento então os técnicos o Vinicius Júnior tem uma explosão que vai levar ele para onde ele está o Neymar também mas esses caras tecnicamente também são muito bons então não se dissocia não sou tecnicista mas acho que a técnica é a relação com a bola e o brasileiro gosta de ter a bola e dar bola então para mim é a bola que tem que balizar os demais processos numa perspectiva sistêmica não por acaso e aí nem fazendo juízo de valor no sentido mas há a discussão do por exemplo o jogo do Flamengo com o Dorival e o jogo da Bel Ferreira com o Palmeiras a questão de gosto e o contexto que o Gabriel está falando tanto aqui eu acho que entra muito dentro dessa ótica de preferência a torcida do Palmeiras em algum momento acostumou já dentro dessa ideia que está havendo com a Bel quem está de fora odeia ver por exemplo muitas pessoas odeiam ver e com o Flamengo é de uma outra forma mas assim essa conversa eu acho que poderia durar duas, três, quatro horas que tem muito assunto para a gente falar mas chegou o momento delas as nossas dicas futeboleiras e a minha dica dessa semana é o documentário que saiu na Netflix agora em setembro que é o Caso Luiz Figo que para quem não lembra o Figo jogava no Barcelona e de repente no meio de uma janela de transferências assinou um pré-contrato com a equipe do Real Madrid a história é bem legal é claro que e aí não é um spoiler porque todo mundo lembra da época e aí o Figo ele usa muito mostrando o seu lado dessa história o Florentino Pérez querendo tomar conta dizendo que foi ele o grande dono dessa ação dentro do futebol e já saíram algumas entrevistas principalmente do ex-presidente do Barcelona na época o Gaspar ele falando que existia esse documento sim de pré-contrato e que não era bem assim como foi contada a história então vai seguir sendo o caso Luiz Figo a saída dele e o caso mais emblemático é a cabeça de porco que foi tocada no primeiro jogo dele com o Real Madrid contra o Barcelona no Camp Nou onde enfim teve um o som do Camp Nou emulou uma turbina de avião em tamanho de vaia bem legal a história do caso Luiz Figo Gabriel antes de qualquer coisa obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente mas qual é a tua dica futeboleira? vamos lá eu vou também te acompanhar e não vai parecer que não tem nada a ver com futebol mas tem assistam também na Netflix um seriado chamado Roma que vai falar sobre as histórias dos imperadores e aqui eu vou sustentar a minha dica futeboleira porque que Roma tem a ver com futebol tá eu sou muito a favor Gabriel de na formação do treinador ter pelo menos uma disciplina sobre política eu quando falo política eu não estou falando politicagem né que é o pejorativo eu estou falando do polis poder em todas as dimensões no mundo corporativo numa empresa num clube num estado em tudo né no futuro você vai precisar aprender a lidar com o poder porque você mesmo sendo muito competente tecnicamente falando em alguns momentos você vai esbarrar no poder da caneta no tomar decisão em sentar na cadeira né é então uma das coisas que eu tenho defendido é nos preparam como treinadores tecnicamente nos preparam como treinadores pra estar no campo mas não nos preparam pra saber lidar com o poder o jogo de poder que até um livro que é bem interessante dentro dos clubes então quando eu comecei a ouvir muitos relatos disso pá não sei o que mas aí esbarra no eu falei mas peraí já que esbarra então vamos aprender a lidar com esses esbarras né e aí essa série eu faço mentoria com alguns treinadores e pra mim e pra mim é sempre lição de casa pros treinadores assistirem né essa série Roma que vai falar de vários casos de vários imperadores romanos como eles ascenderam mas uma coisa em geral é que se você prestar atenção no contexto você vai perceber que aquele imperador que que é o imperador é quem tem poder executivo legislativo e judiciário tudo nele e o império começa com Júlio César que é um case sensacional e que eu falo no meu podcast Diário do Treinador o último dessa semana eu falo um pouquinho sobre o case Júlio César e o triunvirato que foi um jogo de poder que ele fez pra chegar e depois dissolver a república dissolver o senado pra tornar o império e aí só que o imperador ele começa a ter um problema Gabriel que todo mundo quer pegar o lugar dele todo mundo quer conspirar com ele envenenar quer matar quer apunhalar então é o seguinte como é que você sobrevive como imperador quem você tem que tirar da jogada quem você tem que manter do teu lado quem você pega de conselheiro quem você ouve por onde você começa como você lida com o povo então assim assistam Roma que também acho que agora depois da explanação fez mais sentido como porque que é uma dica futeboleira né e aqui deixo meu apelo se algum professor de curso se algum dirigente se alguém tá assistindo cria essa disciplina no futebol né política no futebol jogos de poder dentro do futebol nos cargos pra que a gente também possa preparar melhor os nossos profissionais pra saber lidar com essas coisas e aí termino com essa frase do próprio Peter Drucker que diz somos contratados pelas nossas competências técnicas mas demitidos pelas competências comportamentais vamos também pensar nas partes comportamentais é acho que essa é uma das partes mais importantes que em algum momento a gente se deixa de lado Gabriel primeiro agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente espero que mais pra frente a gente possa aí em meio a tantos TPIs e que você já confidenciou que ouviu tantos mas que você possa voltar aqui com a gente pra gente bater um papo sobre futebol e a partir de outras óticas também obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente e até uma próxima Obrigado grande abraço galera Futebolheiros e futebolheiras nós somos o Futuri e temos um convite pra vocês pense o jogo um abraço e até a próxima The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders The Pitch Invaders